A equipe da Força Tática Viatura 023 recuperou um carro produto de furto no bairro Alvorada. Estou aqui com o Sargento Hamilton. Sargento, como que foi a ocorrência ali no bairro? Nós estávamos em patrulhamento quando deparamos com o veículo. Já tínhamos conhecimento que era caráter geral, que era o veículo de furto. E na abordagem, constatamos realmente que era o veículo. O indivíduo foi trazido ao plantão policial. Qual foi a atitude da autoridade policial aqui? O que ela resolveu fazer? Ela elaborou o flagrante e recolheu o indivíduo e a carceragem. E esse veículo é produto de furto de hoje mesmo ou foi dias antes? É do mês de abril. E segundo o condutor do veículo, o indiciário que foi detido, ele trocou o veículo numa moto. E ele entrou como o que? Como autor do furto ou como receptador? Como receptador. Entrou como receptador. No caso como esse, não cabe fiança? Cabe fiança, porém ele não tinha dinheiro para pagar. Ele vai ficar à disposição da justiça? Vai ficar à disposição para não ter dinheiro para pagar fiança. Participou dessa ocorrência? Sargento Hamilton, Cabo Paulo e Cabo Correia.